E eu já começo, dando boa tarde pra você. Primeiro, se atualize que são 11h30, bom dia, viu? Eu falei bom dia. Foi, parabéns. Hoje eu abri bom dia. Foi. Boa tarde agora. Agora eu falei boa tarde, mas eu já tô acostumado. Agora, deixa eu falar uma coisinha pra você. Teleespectador e ouvinte, sabe o horário, o horário que é boa tarde, o que é bom dia. Eu pego o seu videozinho. Pode guardar. Deixando claro, Botafogo já que é o Brasil. Campeão. Eu vou falar uma coisa pra você, já era o título pro Botafogo. Oh, meu Deus. Já era. Bom dia, velho Mampi. Bom dia, Tico. Falou agora, falou certo. Bom dia, Bruno Prado. Bom dia. Bom dia, Fábio Piperno. E eu já vou sentar no sofazinho, que é o sofazinho do novo quase líder do Campeonato Brasileiro. É, você tá camisa verde. Flamengo. O Flamengo venceu o Bragantino, Maracanã lotado e a frasezinha que eu ouvi das arquibancadas. Dá-lhe, 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 Mengo. Seremos campeões. Aí vai tomar dois do América. Toma. O América vem. Que me se envergonha. Aí, Bruno. Eu tô vendo tudo. Agora. Tem tudo pro América fazer isso. Não, tem tudo pra fazer o que você quiser. O negócio é a briga pelo campeonato. O velho Vamp tem o Palmeiras com 62, Botafogo com 61 e Flamengo com 60. Tá, lembrando, próximo jogo do Flamengo é contra o América Mineiro. Não esquece que tem Grêmio, 59. Red Bull Bragantino, 59. Que Red Bull Bragantino? 58, Bruno. 59. Eu já falava que o Red Bull Bragantino não ia ganhar nada quando era vice-líder. Agora então que não ganha nada. Tem quatro jogos. Não adianta na hora de brigar contra esses gigantes, amigo. Red Bull Bragantino não vai conseguir. Esquece. Eu já falo aqui. É Palmeiras ou Flamengo? Campeão brasileiro esse ano? É Palmeiras ou é Flamengo? Coisa que eu te dizia. Não quis me escutar? Se lascou. Acabou, parabéns. Vamos embora. Terminou o ano. Não adianta. Não adianta jogar a Copa do Mundo. Não adianta ser craque aí da história. Mas quem entende, de bola, sou eu. Parabéns, o Flamengo está nas quartas. Essa aí foi a melhor do ano. Agora, ô, Bambi. Não adianta. Não adianta querer falar que eu falo do Botafogo. É a melhor foi essa. Parabéns, o Flamengo já está. Está nas quartas de finais da Libertadores. Sabe a retrospectiva da Pão? Vai ter essa, sabe? Ué, mas vai ter o Botafogo já campeão também. Não funciona não. Vai ter que pegar todos os... Ó, a gente vai pra um break rápido. Eu ainda vou Botafogo. Na Rádio Jovem Pan, seguimos na TV e no YouTube. Eu vou te desenhar. Vou te desenhar como vai ser agora. Então desenha. Desenha pra mim. Começa... Mas desenha em detalhes. Detalhes. Hoje começa a 34ª rodada. Ahn. Pra camaraderia minha, né? Aonde você quiser, irmão. O que você manda? 3, a 4. Ali, a 3. Não, por aí, pô. Eu posso olhar pra 1. Pra 3. Eu vou falar pra 3. Tá bom, fala pra 3. Fala em mim. Foca, foca, foca no afrodescendente de origens indianas. Radicalizada no Marroco. Sou eu. Ahn. Próxima rodada. Palmeira empata. Fortaleza. O Flamengo, não sei qual é a interrogação. Pode tropeçar. Eu te digo. O Flamengo vai golear o América Mineiro. Esse jogo não dá pra perder. Goleou. Goleou o América Mineiro. Grêmio e... Red Bull Bragantino. Não. Grêmio e Atlético. Um mata o outro. O Red Bull enfrenta o Inter, né? Jogo duro. Vamos lá. Botafogo ganhando o Santos. Quem fica na liderança? Botafogo. Sabe contar, né? Eu achei que você sabia contar, não. Ô, Piperno, vamos lá. Ele é um brincalhão. Ele é um brincalhão. Vou chamar o Bruno daqui a pouco. Vou chamar o... Vou chamar o Rodrigo Viga, tá? Piperno tá aqui com a gente de volta ao esporte. Tá com a camisa verde. Que honra. Tá com a camisa verde por baixo. Agora, ele diz que o Palmeiras vai empatar com o Fortaleza. É possível. Eu, eu... É, tirando o clubismo de lado, eu quero que a Ferrari rubro-negra passe mesmo. Eu quero ver a Ferrari rubro-negra passando. Só que eu acho que o favorito é o Palmeiras. Pra mim, o favorito é o Palmeiras. Pra mim, o Palmeiras e o Flamengo têm grandes chances de não perderem mais pontos nesse brasileiro. Ele acha que o Fortaleza vai empatar em casa. Peraí, eu falei que assuma a liderança. Eu ainda sou Botafogo. Meu Deus do céu. Eu ainda sou Botafogo, Bruno, mas... Mas você já falou isso. Só que na última rodada... Hum, na última rodada vai ser forte. Você já falou isso. Só que pra mim, o Palmeiras não vai perder ponto pro Fortaleza na próxima rodada. Hã? Vai perder o Flamengo. Não vai perder ponto pro Fluminense, porque o Fluminense já não briga mais por nada. E claro que não vai querer brigar pra ajudar o Flamengo. Sim, vamos lá. Não vai perder pro Fluminense. Não vai perder pro Internacional, que já não tava brigando por nada. Não, Internacional não. América. América. Qual é o último jogo do Palmeiras? Cruzeiro. Aí é a batata. Aí o Cruzeiro que não tá jogando nada, você acha que vai ganhar do Palmeiras. Vai disputar pra não cair, o fenômeno vai me dar uma moeda. Piperno, pra mim o Palmeiras é o favorito. Não tem jeito. Pra mim é o Palmeiras o favorito. E depois é o Flamengo. Se você é... Bom, eu... Se o Flamengo é a Ferrari, o Palmeiras é o Verstappen, né? Tá acostumado a engolir a concorrência. Tá acostumado a quê? Tá acostumado a quê? Engolir a concorrência. Então deixa eu perguntar uma coisinha. Quais são os títulos recentes do Palmeiras? Eu te ganho por um brasileiro, bobão. Eu ganho de você. Duas libertadoras pra cada. Um brasileiro pra você, dois pra mim. O Brasil pra cada. O mundo do futebol pra ele começou em 2021. Não, não, não. Você não vai querer falar de fax, né? Você não vai querer falar de brasileiro de fax. 18 ganhou o Palmeiras. Mas, então, desde 2019 pra cá, dois a um brasileiro. É que o gente quer. É, ou seja, o futebol pra ele começou ontem. Fala aí do meu ponto aqui, eu não tô ouvindo nada. E aí, eu passo lá. O Palmeiras ainda ganhou o brasileiro, 16, 18, ano passado. E quem foi o que ganhou mais no século? Nesse século aqui? A década. Na década passada, o Corinthians. Eu sei onde você quer queira. O gigante. Não, mas olha o seguinte. A decisão do Campeonato Brasileiro é domingo. Só Palmeiras e Flamengo brigam pra mim. E eu acho que eu tô conversando com o Vamp aqui. A decisão, pra mim, é domingo. Se o Palmeiras ganhar em Fortaleza e o jogo é duro, pode encomendar a faixa. Porque depois tem América e Fluminense. Nove pontos em sequência. Pra quem tem 62, a boa matemática leva 71. Pronto. Olha aí, pode encomendar a faixa. Se ganhar domingo. Pelo amor de Deus, eu não te aguento mais. Eu não te aguento mais. Você falou que o Botafogo já é campeão. Ontem, você disse que o Flamengo ganhando do Red Bull é favorito ao título. Aí hoje, ele já fala que se o Palmeiras ganhar... Sabe você cada hora é o favorito? Sabe onde o Flamengo vai ser campeão? A última rodada. Se o Palmeiras... Se a gente do Cruzeiro vai tirar o título. Então, é por isso que o Palmeiras tem que ganhar domingo. Tira do Botafogo e o Flamengo ganha do São Paulo. Tem um detalhe do Palmeiras e do Flamengo, numa disputa entre eles... E o Viga já tá sentindo o cheirinho. Numa disputa entre eles, o Flamengo hoje, ele tá a... Ele está a dois pontos do Palmeiras. Não adianta um empate só do Palmeiras. Por causa do salto de gols. Isso, exatamente. Então, o Flamengo, pra alcançar o Palmeiras... Supondo que o Flamengo ganhe os quatro jogos. Pra ele alcançar o Palmeiras, ele precisa que o Palmeiras... Ó, a gente vai voltar pra rádio já, já. Eu vou pedir pro câmera me avisar que o ponto tá falhando. Ainda avisa pro câmera aí, que a gente vai voltar pra rádio Jovem Pan. E eu acho que vão ser aí em dez segundos, em cinco segundos, que a gente vai tá voltando... De volta, hein? De volta à rádio Jovem Pan. Agora na rádio, no YouTube e na TV. Falando sobre essa briga aí pelo título brasileiro. Bruninho, eu só vou chamar o Viga. Direto lá do Rio de Janeiro. Pra ele participar com a gente. Porque o Piperno falou, Viga, que o Palmeiras pode encomendar a faixa se vencer o Fortaleza. Aí eu vou te trazer as três faces da farsa chamada Vampeta. Primeiro ele fala que o Botafogo já é campeão. Contigo. Ontem, ele disse, se o Flamengo ganha do Red Bull Bragantino, é favoritaço. Botafogo entrega na última rodada pro Inter. Aí agora, ele concorda com o Piperno. O Piperno fala, se ganhar do Fortaleza, o Palmeiras já é campeão. E aí ele fala, é isso mesmo. Ou seja, pro Vampeta, Botafogo, Flamengo e Palmeiras são campeões brasileiros. O Pilhado, eu não sei se o sofá tá fazendo mal pra ele, mas enfim, o Vampeta é nosso amigo. Então, bom dia pra vocês todos aí. Agora, eu queria focar numa figura especial desse sofá. Ele já sabe que ele tá até rindo. De quem que eu vou falar, né? É o Fábio Piperno. Sabe por quê? Toda vez que ele sente o bafo no cangote, ele estremece, rapaz. Ele começa a vir com essas teorias. O bafo no cangote e o Flamengo se aproximando do Palmeiras. O campeonato tá polarizado, a minha variação. Acho que mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, o Botafogo já é carta fora do baralho. Botafogo tinha a faca e o queijo na mão. Mas tava até um estilo, com todo respeito ao profissional, que eu gosto muito, um estilo Joel Santana no segundo turno, que seria campeão. Mas entregou literalmente a paçoca. E aí o que a gente vê? Que a camisa, a história, o peso do elenco, tudo isso tá fazendo a diferença na reta final do Campeonato Brasileiro. Então, acho que o campeonato tá polarizado nesse momento. E não tô dizendo que os outros não podem ganhar. Grêmio, Bragantino, acho que falta um pouco de peso de camisa. O Atlético Mineiro. Mas acho que nesse momento tá polarizado pela história recente, pelos elencos, pelos excretes, e principalmente pela força que tem jogadores, tecnicamente e também fisicamente, de Flamengo e de Palmeiras. E ainda vejo o Palmeiras um pouco mais organizado do que o Flamengo dentro de campo, porque o Flamengo agora tá sendo o Flamengo da sua história, de garra, de vontade, de coração, tá transpirando energia. Mas dentro de campo ainda tem oscilações e instabilidades. Então, eu concordo com você em gênero, número e grau. O Vampir tem nosso amigo, então ele pode falar o que quiser, inclusive um monte de asneiro. O Piperno tá sentindo o bafo no cangote. e nessa reta final de campeonato brasileiro, campeonato polarizado, com uma ligeira vantagem pro Palmeiras, que ainda vejo como um time mais organizado dentro de campo do que o Flamengo. Ó, eu não sou frouxo. Eu, ao contrário do Vampeta, não vou mudar. Eu falei já há umas três rodadas. Quem mudou? Botafogo, irmão. Quê? Botafogo. Você falou ontem que se o Flamengo ganhasse no Red Bull Bragantino, era favoritaço, já mudou? Favorito. Então, o meu favorito é o Palmeiras. O Palmeiras é o meu favorito. É o líder. É um time difícil de perder ponto em reta final. E outra, se é verdade esse negócio, Bruninho, que o Abel Ferreira vai embora e eu acho que é, eu falei com pessoas bem fortes no futebol do Catar ontem e falaram que tem já gente dentro do Alçá, a gente sabe que tem muito brasileiro por lá, dizendo que eles dão como certo. Que eles vão oferecer mesmo uma fortuna e que já se fala lá que o Abel Ferreira vai ser treinador do Alçade. Isso é notícia lá. E aí é óbvio que já tem aquele papo. Se ele sabe que ele vai embora, pô, ir embora com o título brasileiro, esse grupo que eu tanto abracei, pra mim o Palmeiras é favorito. Bota a tabela na tela pra gente passar a palavra pro Bruninho, porque olha aí, ó. Palmeiras, 62 pontos. O Botafogo, frouxo que só ele, conseguiu perder a liderança. 61 pontos. Tinha 15 pontos na frente do vice-líder. Flamengo, 60. Grêmio, 59. Bragantino, 59. Bruno Prado. Pra mim o Palmeiras é o favorito. Pro Piperno, o Palmeiras. Ele eu não vou deixar... Botafogo. Ele eu não vou deixar mudar de opinião. É Botafogo? Você falou Flamengo ontem. Não, tá no padre. O meu cavalo é o Botafogo ainda. Que loucura. Bom, ele eu não sei. Botafogo. Ele cada dia um. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Ele cada dia um. Quem é o favorito e é o brasileiro mais equilibrado da história dos pontos corridos, né, Bruno? Sim. Teve o de 2009, que chegaram quatro times na última rodada com chance. O Flamengo acabou campeão. Mas esse campeonato teve muita... Teve reviravolta, né? Um líder que disparou, depois despencou. E até por isso eu acho que o Botafogo não vai brigar pelo emocional, tudo. O Botafogo faz o segundo turno péssimo. Ele tá com a setinha apontando lá pra baixo. Eu não acredito que vai recuperar. Você também acha que vai ficar entre o Palmeiras e o Flamengo? E é até bom ter a tabela aí na tela. Se você olhar, a diferença é dois pontos. Se o Palmeiras empata um jogo e o Flamengo ganha os quatro... Palmeiras, vamos supor que o Palmeiras faça três vitórias e um empate. O Flamengo ganha os quatro. Eles terminariam empatados. Só que o Palmeiras seria campeão pelo saldo de gols. Porque a diferença de saldo é de 12 nesse momento. Então tem esse detalhe, né? Se a gente imaginar mesmo uma briga entre Palmeiras e Flamengo, o Flamengo ele precisa ou que o Palmeiras... Imaginaram que o Flamengo ganha os quatro. Então o Flamengo ele precisaria ou que o Palmeiras perca um jogo, ou que ele empate dois. Mas não adianta, assim, se o Palmeiras empatar um e ganhar as três e o Flamengo ganhar as quatro, o Palmeiras ganha o campeonato pelo saldo de gols. A não ser que o Flamengo tire uma diferença de 12 gols em quatro rodadas. O que é difícil. Então, um empate ainda com o Fortaleza, supondo que o Botafogo não vai conseguir brigar, se o Palmeiras empata em Fortaleza, ele ainda precisaria das três vitórias para liquidar o campeonato. Claro, desde que o Botafogo não ganhe os jogos, não reaja. Então o Flamengo precisa ou de uma derrota do Palmeiras, ou de dois empates. Um empate e três vitórias, mas o Palmeiras ganha do Flamengo no saldo de gols. Agora, vamos botar, vamos botar aí, que aí eu quero ver. Eu quero ver como a Ferrari rubro-negra vai se postar nessa reta final. Vamos botar na telinha os próximos jogos. A gente tem aí os próximos jogos de cada um. Ó, vamos botar Palmeiras e Fortaleza fora. Pergunto. Pro Frouxo eu não vou perguntar, porque cada dia ele tem uma opinião. Vamos, pergunta. Palmeiras e Fortaleza. Zero a zero. Então Palmeiras perde ponto. Perde ponto. Bruno Prado. Palmeiras ganha. Piperno. Ah, eu acho que o Palmeiras ganha apertado. Um a um, na minha opinião. Ah, tá vindo comigo, né? Um a um. O seu foi zero a zero. Aí temos... Pergunta pro Viga, pô. Viga, Palmeiras e... e Fortaleza. Vitória do Fortaleza sobre Palmeiras. Olha aí! Botafogo e Santos em casa. Um a zero, Botafogo. Um a zero tá bom. Botamos a liderança. Vem comigo, garoto. Bruno Prado. Empate. Piperno. Ah, Santos. Botafogo não ganha de mais ninguém. Olha isso! Flamengo e América Mineiro. 4 a zero. 4 a zero o Flamengo e o Belândia pra ser o jogo da arrancada. Rodrigo Viga. Vai ganhar o Flamengo com certeza, mas não veja esse Flamengo pujante de quatro, não. Vai ser na base da força, da garra, da vontade. Flamengo vence. Mas não acredito na goleada, não, viu, o pilhado? Então eu trago pra vocês a goleada. Bruno Prado. Flamengo. Vamp. 2 a 1 a América, modo banana, modo banana. Você só pode estar de sacanagem. Não, tira a câmera dentro da tabela e bota na cara dele que ele deve estar de sacanagem. 3 a 1. Fala. 3 a 0, Flamengo. Olha como ele é frouxo. Quando tá na tabela, ele fala 2 a 1 a América. Aí eu falo, bota na cara dele. Eu gosto do povo. A pessoa, a voz de Deus, é a voz do povo. Vitória é padrão Tite. 1 a 0, Flamengo. E aí a gente tem... Eu não conto mais os outros, irmão. Título agora é pra um desses três. É pra um desses três. Esquece. Esquece. Talvez o Grêmio, que tem 59. Red Bull Bragantino, pelo amor de Deus. Eu já falava quando era vice-líder. Red Bull Bragantino vai aguentar pressão com esses clubes aí? Não vai. O Grêmio acabou na derrota pro Corinthians. É, é. De título, assim. Não podia perder pro Corinthians. Corinthians com um a menos. Corinthians jogando mal. E um a menos, desde o início. Um a menos. Não dá. O Grêmio seria líder hoje. É, seria líder. Seria líder? É, se não. Sim, se ele tivesse vencido o Corinthians... Ah, é, porque ia ter vitória a mais. É, se não do Palmeiras, o Grêmio seria o líder agora no campeonato, se ganha do Corinthians. E o Corinthians com 10 homens dentro de 10 minutos. É, mas aí se a gente for lembrar também de mole de cada um... É, todos... O Flamengo levou 3 gols de pelado do Grêmio. Não, mas faltando 5 rodadas, o Corinthians com 10, pô. O Corinthians não ganha de ninguém fora de casa. Agora, eu sei, né, o Palmeiras hoje é o líder. Tem essa situação do Abel Ferreira. Agora, o que esperar do Palmeiras pra esse Brasileirão, Piperno? Porque os jogos são fáceis. Não são fáceis. Tirando o Fortaleza fora, a tabela tá uma baba de todo mundo. Cruzeiro é jogo... Cruzeiro é jogo... Ó, ó, vem cá. Se você, lutando pelo título, perder ponto pra um time que tá lutando contra o rebaixamento na última rodada, você não mereceu ser campeão brasileiro. Pô, mais questão de merecimento. Ah, para, gente. Que feita a banda é mais fácil aí, sabe, que é ali, do jeito que tava começando no Flamengo. Ele é um brincalhão. Eu vou até sentar no chão, irmão. Você só pode estar de sacanagem. Então, enfrentar o Atlético Mineiro, hoje... Pleguei de carteirinha. Tá bom. Eu sou o Galo. Mas é mais fácil que... O Galo nos últimos jogos no Maracanã não ganha do Flamengo, pô. Ah, Vampi, a gente tá falando de um time fortíssimo contra um time fraquíssimo que é o Cruzeiro hoje. A própria torcida sabe. Ah, eu quero dizer uma coisa pra você. A gente tá falando de um time que tá lutando pela Libertadores. Quanto foi o último... Quanto foi o último... Quanto foi o último Galo e Cruzeiro? Ah, tem o Cruzeiro. Mas, aliás, cara... Ah, aí... Tá bom. A América Mineira empatou com o Flamengo no Maracanã. Eu quero dizer pra vocês o seguinte. Time desesperado, ele é... É a última rodada. A última rodada. O Atlético Mineiro hoje é muito mais difícil do que o Cruzeiro, Bruno. Depende. Ele tá malucos. Sim. É claro que é mais difícil. Mas essa é a questão anímica. O outro tá desesperado. O time desesperado, às vezes, ele faz coisas diferentes aí. Opa. Ah, gente, vocês estão de brincadeira. Eu não posso aceitar que um time que tá brigando pelo título brasileiro vai dizer que... Primeiro que o Atlético do Filipão... Dizer que o Atlético do Filipão tá brigando por título brasileiro... Título não. Tá brigando pela Libertadores. Ah, bom. Ninguém falou título. Você acabou de falar. Não, falei que tá brigando pela Libertadores. Tá brigando no topo da tabela. Gente, o Atlético Mineiro hoje é muito mais forte do que o Cruzeiro. Você pega o retrospecto. Mas ninguém tá dizendo que não seja. Ninguém tá dizendo que não seja. Mas assim como... Mas se vocês estão falando de Fluminas... Na última rodada. Você chega pro time desesperado. Fala, meu filho, hoje nós vamos dar a morta. Nós vamos comer grana. Perno, mas se você tá falando que o Cruzeiro pode tirar a ponta do Palmeiras, o Atlético tem mais chances de tirar a ponta do Flamengo. A circunstância é diferente. Lutar pela sobrevivência é diferente. Não é um jogo normal. Não é um jogo normal. Pra mim, os dois estão falando loucura. Tá sentindo o bafo no cangote. Acho que o Cruzeiro e o Palmeiras não vai ser fácil. Imagina o cheirinho. Toda vez que o Flamengo se aproxima do Palmeiras, o Piperna ele se desestabiliza. Ele sai do prumo, rapaz. Ele começa a achar. Inclusive, o brilho e o ovo. Falar que o Cruzeiro é mais difícil que o Atlético hoje é brincadeira. Tem um detalhe de Atlético e Flamengo... Tá de brincadeira, né? Só perguntar pra dois torcedores e você vai ver que não é, né? Tem um detalhe de Atlético e Flamengo. Claro que o Atlético tá distante. Ele tá a cinco pontos do líder. Se o Atlético ganhar do Grêmio, que o Atlético e Flamengo é no meio de semana agora. Se ele ganhar do Grêmio domingo e o Flamengo ganha do América, ok. Eles estão a três pontos. Se ele ganhar do Flamengo, ele empata com o Flamengo. Se ele faz seis pontos e o Flamengo faz três, ele chega... É a mesma pontuação que o Flamengo. Eu acho... Ele vai brigar. Eu acho que o Flamengo não perde mais nenhum jogo. Tá bom, mas pode empatar. Não perde nenhum jogo. O Flamengo só tem um jogo foda aqui com o América, pô. E com o São Paulo na última rodada. Ah, na última rodada, Brunson, chega todo mundo ali com a diferença de um, dois pontos. É isso que o Piperna tá falando. Se o Cruzeiro chega pra não cair, brigar pra não cair, o jogo é muito mais duro do que Flamengo e São Paulo, pô. São Paulo e Flamengo. São Paulo é melhor que o Cruzeiro, mas São Paulo não precisa mais. Mas você não pode falar... São Paulo não precisa mais nada. Lógico. É isso aí. Mas você não pode falar só da última rodada. O Inter... Você tem que falar de toda a tabela. Eu sei. Pra mim vai chegar ali todo mundo equilibrado disputando o tiro na última rodada. Na última rodada, o Botafogo, se o Botafogo tiver líder, ele não ganha do Inter lá, pô. Não ganha do Inter lá. E tem chance, filhado, o fato é que eles não queriam, filhado, o fato é que eles não queriam, eles não desejavam, torciam contra, o Piperno fazia até trabalho pra isso não acontecer. O Flamengo chegou e agora tá desse jeito. você tá sentindo o cheirinho já? Não, só se for. Por aí, na proximidade do Palmeiras. Eu escutei aqui um monte de coisa, time apático, manda embora, time caro, modo banana, ferrado e não tem gasolina, agora você tá acreditando, né? Vampeta, 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 olha só, o Tite tá longe de ser um gênio, mas ele fez aquilo que o pilhado reivindicava, que o reivindicava e que 99,9% da torcida do Flamengo reivindicava, fazer o feijão com arroz. Você jogou bola. Aquela história, botar 40 times diferentes em 40 partidos não ia dar certo, nunca deu e jamais dará. O Tite tá fazendo apenas o prato feito brasileiro, o feijão com arroz. mas ele defendeu, tá, Viga. Ele defendeu. Ele tá botando pra jogar jogadores que são tecnicamente inferiores, Luiz Araújo e Cebolinha, porque taticamente são mais importantes do que Avento Ribeiro, que Gabigol, que Bruno Henrique. Quando contratou o Sampaoli, ninguém sabia como o Sampaoli era, é isso? Mas você... Ele sempre foi isso aí, isso é verdade. Mas você falou aqui, o Guardiola muda o tempo todo, o Sampaoli também pode mudar. Eu falei isso? Falou! Você, quando contrataram o Sampaoli, já sabe como é o caso, o cara trabalhou no Santos e no Atlético Mineiro, o cara nunca repetiu nem no Olimpíada. Mas aqui ele se superou, aqui ele se superou, aqui ele se superou, Pera, 40 jogos, 40 times, eu nunca vi isso, nem mesmo no retrospecto na história terrível do Sampaoli. Ô, Viga, você estava numa coletiva do Sampaoli, uma colega nossa aí, não sei de qual é a emissora, perguntou pro Sampaoli, há três anos você não repete a mesma equipe numa coletiva. E desses três anos ele trabalhou no... Então eu repetia em contratar esse cara. Então eu repetia em contratar esse cara. Não tem análise de desempenho no Flamengo? Não sabe o que era assim? Tá bom, mas eu tô te sentindo meio desestabilizado. Eu lá, eu tô vendo. Isso é medo de título rubro-negro? Eu tô te sentindo meio preso. Aí domingo ele chega aqui, time de banana, tem que mandar embora. Filipe Luiz tá velho. Agora tá. Fabrício Pulo não joga nada. Eles estão medrando, filhado. Tá, quem volta atrás do que fala aqui? Anota aí, eles estão medrando. Quem fala, quem volta atrás do que fala aqui? Eles estão medrando. É o senhor. Eu não vou, eu não vou voltar atrás de nada. É um time sem vergonha, sim. Porque é um time que quer jogar só pelo treinador, tem que jogar pela torcida, tem que ganhar pelo salário que ganha, tem que jogar pelo salário que ganha. Sem vergonha é. Só que agora o Tite devolveu a vergonha na cara pra esse time. Agora, mas é verdade, você vê o Flamengo querendo ganhar. O Tite mexeu mal. Você vê o Flamengo com raça. Do dia que perdeu pro Grêmio, do dia que perdeu pro Santos. Eu falei que a defesa foi ridícula. Eu falei que a defesa foi ridícula contra o Grêmio. E ele mexeu mal. Mexeu mal também, pilhado. Mexeu mal lá no jogo contra o Grêmio. Mexeu mal na equipe, demorou a mexer. A gente vai fechar aqui o Morning Show Sports pra Rádio Jovem Pan, hein? A gente continua aí na TV Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan, mostrando a frouxidão do Vampeta. Funguda, motopinião pra tudo que é lado. Ninguém sabe a opinião dele. Bruno, tô vendo esse jogo do Berlândio. A gente vai se dividindo, galera. Muito obrigado pela sua audiência na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube e na TV. Pronto. O que que você tava rindo? Você é frouxo. Me dá dois gols com a América no jogo de final de semana. Ah, te dá dois gols. Você tá de brincadeira. Eu te dou um empate. Quer? Não, Flamengo? Eu tô te dando um empate e tô te dando a vitória com a América. Com todo respeito, eu vou ser o Fusca sem gasolina, pô. Eu vou ser o Fusca sem gasolina. Quer o empate? Você não é errado? Não, dois gols. Como eu te dei ontem. Dois gols. Ontem você afrouxou. Olha, eu te dou dois gols. Como assim? Eu te dou dois gols contra o Flamengo. Claro que você acha que eu vou apostar contra o Flamengo nesse momento. Você tá louco. Você não me dá dois gols, não? Você tá maluco. Olha, eu boto logo pra correr. Eu sou Palmeiras e te dou toda a concorrência. Flamengo, Botafogo, Grêmio. Eu mesmo falei que o Palmeiras é o favorito. O Palmeiras é o líder. Frouxo. Palmeiras é o líder. É idroso. Agora, falando em Palmeiras... Boa, perda. Falando em Palmeiras... É frouxo. Ele que perdeu a última pra mim, seu otário.